Olá a todos, meu nome é Frederico, sou aqui nesse momento para falar a respeito do Românio, tive a oportunidade de te conhecer no mês final de semana e foi muito bom, foi maravilhoso, tá? Sou outra pessoa nesses três dias que eu estive com ele, toda a galera aqui do curso, só tenho a agradecer, gratidão por tudo, hoje o Frederico está transformado. Obrigado, até mais.